Estou aqui com o Mário Covasneto, que acabou de participar aqui do seminário, a Cidade Digital. Como é que você viu esse seminário? Ótimo, acho ótimo, excelente. O que eu acho muito legal, porque é um assunto inovador, é um assunto moderno, é um assunto que eu acho que compete com a cidade, porque Sena Pedro, que é a principal cidade do país, ela tem que ser inovadora. E esse assunto é um assunto de inovação, é ponta de linha para que seja seguido o resto do país inteiro. Acho ótimo, excelente. O meu lamento é que o partido não foi capaz ainda de se estruturar para ele próprio oferecer isso. Então, está muito ainda dependendo das candidaturas, preferia que fosse uma coisa partidária. Mas isso não tira nem um pouco do brilho, nem das ideias, nem das pessoas que estão colaborando, porque isso, no final das contas, vai ser usado de uma forma ou de outra. Gostei muito, é pena que não posso ficar até o final, porque eu fui de lá para a Guaianazes com a Câmara dos Bairros, mas foi excelente. Parabéns ao João, parabéns à equipe dele, que está realmente fazendo um trabalho bastante profundo e sério. Só uma última perguntinha. A prefeitura, quando entrou o Serra, tinha um programa dos telecentros. Hoje não se fala mais em telecentros? Não. Caiu no esquecimento. Não, e o telecentro era muito mais para as pessoas terem acesso às máquinas e poderem utilizar de um determinado serviço de internet. Aqui é um pouquinho diferente. O que está se propondo é serviço de tecnologia para o cidadão, na relação entre o poder público e o cidadão, e o serviço que o poder público tem que prestar ao cidadão. Ali não, ali era mais para o cidadão ter acesso à internet, à rede mundial de computadores, etc., e poder navegar com acesso para aqueles que não tinham possibilidade de ter computador, etc. Nesse caso, é um pouquinho diferente. É a tecnologia, a prestação de serviço para o cidadão. É a prefeitura ajudando, não atrapalhando o cidadão. Lógico, é você, falando que o cidadão, cada vez mais, se utilize de um sistema absolutamente moderno para facilitar a sua vida e ajudar a administração a corresponder àquilo para a qual a pessoa foi eleita, ou seja, para facilitar a vida, melhorar a condição de vida das pessoas. Então, ponto para o João Dória hoje. Com certeza, ponto para o PSDB. PSDB. Ponto para o PSDB. Valeu. Porque isso, seja do jeito que for, tenho certeza que será utilizado na próxima administração do PSDB. Seja com o João Dória, que tenho certeza que vai levar isso adiante, seja com outro prefeito. Mas que seja do PSDB. Mas que seja do PSDB, evidentemente. Tá bom. Abraço, bom trabalho lá em Guaiá. Obrigado, obrigado, gente. Tchau. Tchau.